O Arthur tem síndrome de Down. A mãe faz o que pode para estimular o filho. Ele nem sabe, mas essa brincadeira no videogame pode trazer um monte de benefícios e informações sobre o menino. É a Game Terapia, uma pesquisa que está sendo feita na Uni Evangelica em Anápolis para crianças que tenham as mesmas condições. É muito importante pelo fato de ajudar no desenvolvimento, tanto dele quanto outras crianças que tenham a mesma necessidade. A Lohane Cordeiro é quem está à frente da pesquisa. A fisioterapeuta faz mestrado no programa de pós-graduação em movimento humano e reabilitação. E escolheu o tema como uma área para abordar durante o curso. A gente sabe que as crianças têm uma atividade cerebral prejudicada devido a ser uma característica da síndrome. Automaticamente o membro superior também. E isso gera algumas limitações na qualidade de vida dessa criança. Ou seja, ela demora mais a ter o movimento de pinça para segurar um lápis para escrever. Tem uma dificuldade maior na independência dela, que é segurar um garfinho para comer, um copo para tomar água. E aí a gente visa avaliar isso, propondo intervenções que vêm melhorar isso para ter uma melhor qualidade de vida e independência funcional. Alunos dos cursos de iniciação científica, tecnologia e engenharia de software também participam da pesquisa, que está na segunda etapa. Nesta segunda fase, os pesquisadores estão precisando de crianças para participarem do projeto. Elas precisam ter entre 6 e 12 anos que tenham síndrome de Down e de preferência que morem em Anápolis. Depois de uma triagem, elas vão receber um tratamento com 10 sessões. A Cláudia é a professora orientadora da Lorraine. Ela acompanha todas as etapas da pesquisa, que promete trazer informações clínicas e neurofisiológicas importantes para a população que tem síndrome de Down. Está aberto para todas as crianças, o que os pais responsáveis entram em contato para fazer esse cadastro e essa avaliação inicial. Esta fase do projeto deve durar dois anos. A Lorraine já está ansiosa para saber os resultados que essa pesquisa pode trazer. E difundir ainda mais o tratamento fisioterapêutico como uma forma válida de melhorar a qualidade de vida dessas crianças.